Itainópolis, 66 anos, venham festejar conosco em casa, sem aglomeração, através das redes sociais da Prefeitura de Itainópolis, Youtube, Facebook e pela Rádio Vale do Itaim FM, audiência pública especial de prestação de contas das principais inaugurações e ações da Prefeitura de Itainópolis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto